Vamos lá, Mano Roots, como é que é, meu DJ? Fala sério, meu brother. DJ Marquinhos Roots, agora é só pressão. Segura aí que é com um DVD Guarani. Ao vivo! Eu gostaria de chamar essa galera mais um pouquinho por aqui. Chega junto. Chega mais um pouquinho por aqui. Vamos lançar. Vamos machucar, pega a tua gatinha. Aperta. Aperta que ela gosta. Olha a pedra como é que tá tocando. Tá tocando daquele jeito. Finiço! Jardinagem maravilha! Vai cozinhar assim, ó! Toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Tocam bonitos! Aí é pra dançar, vai! Machuca! Na manhã! No xingado, vambora! Alô, balsas! Dança bonito! Vambora! Vambora! Aí na manhosidade! Assim, ó! Alô, Cleiton! Alô, Cleiton! Alô, Cleiton! Galera da Guarandia, Alô e Nilson! Alô, da X-Pride! Alô, Cleiton! Vai cozinhar! Vai cozinhar! I had no time to choose What I chose to do So crazy E aí, muito som, hein? E diz! Como é que é? Muito som, hein? É Guarani, é pra gostar de dançar! Tchumá, tchumá! Chama bonito, DJ! Chega Dom Alexandre! Alô, escurinho! Escurinho do reggae! Alô, Camila e Milena! Vai curtindo assim, ó! Chega juntinho, chega juntinho, chega juntinho! Bora, balsas! Dança bonito! É DPD Guarani, é pra gostar de dançar! I feel the hell around me I had no time to choose What I chose to do So confusing on me